Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, é um prazer te receber, seja muito bem-vindo, que alegria, estamos gravando a série de Spider-Man 2 e você é muito bem-vindo de verdade, se você não viu o primeiro capítulo, esse aqui é o segundo, tá? O primeiro está no comentário fixado, na descrição, tem uma playlist lá para você acompanhar tudo e não perder nada, tá? Vamos lá, vamos continuar do ponto onde nós paramos, já de cara aqui dá para ver que, olha aí, já apareceu uns trajes muito loucos aí, olha aí. Legal, depois a gente vai liberando isso aqui, mas vamos continuar então com o gameplay, galera, vamos embora. Quem está tentando incendiar um prédio? Quanto mais tempo você ficar aí, mais isso... Já chega! A chama queima pra sempre! Ali, em cima! Como é que apaga o incêndio, velho? Eu acho que as minhas teias estão à prova de fogo. Ah, ok. Eu nem consigo sentar. Salvamos o dia. Tem uma ambulância aqui perto. Eu vou te deixar lá. Eu te agradeço muito. Cara, é maravilhoso. Esse lance de pegar as pessoas, né? Está sendo demais, mano. Esses caras mitaram nisso aqui, meu. Estamos quase lá. Pronto, vai ficar tudo bem. Obrigado. Eu vou retribuir de algum jeito. Tentar ajudar a cidade também. Boa! Qual era o lance daquele pessoal? Parecia que eles eram de um culto. Vou avisar o Pete sobre eles. Nossa, cara. Estou ruim demais isso aqui. Mais um dia desastroso para a nossa linda cidade. E adivinha de quem é a culpa? Uma simples transferência entre presídios acabou virando um fiasco depois que os Spiders se meteram numa situação que já estava controlada pelas autoridades competentes. Um novo grupo de mercenários apareceu e liberou os super vilões Scorpion e Mr. Negative. Apesar de não sabermos muito sobre essa quadrilha, além do interesse deles por peles de animais, uma coisa ficou muito clara. Os Spiders não moveram um dedo para impedir esses bandidos. Se tivessem deixado a polícia fazer o trabalho dela, esses criminosos não estariam à soltação. A gente tem uma testemunha na aranha. Alô, você está ao vivo. Oi, Jonah. Obrigada por me receber. Só queria frisar que o que você está dizendo é uma grande mentira. Está bem. Eu estava no cais. Os policiais não deram conta. Os Spiders salvaram muitas vidas e quase acabaram com os esquisitos que usavam arco e flecha. Para começar, você tem sorte de estar viva. Outra coisa. Você tem ideia de quantos danos esses justiceiros causaram uma propriedade só nesta semana? Não, mas a questão não é essa. Eu não tenho tempo para ficar com esse papo de nazi, isso e aquilo. Criminosos mascarados destruindo nossa cidade todos os dias. Pensa, seu atraso, o que isso vai gerar para as nossas envolvidas. Quando quiser se depilar e não puder porque a sua espuma predilete está parada no depósito, agradeça aos Spiders. É hora dos burocratas fazerem o trabalho deles. A gente quer ação. Agora, nossos patrocinadores. Cara, isso é maravilhoso, mano. Beleza, já era pra vocês. Caramba, velho. огam para as nossas envolvidas. Não precisa de talkinadas. Inspirem. Bota, tchau, tchau. Agora, agora, gente vai fazer alas. Aproveita esse movimento de apoio, Spider-Man! Cara! Com o Spider-Man! Galerinha braba aí esses novos inimigos, hein? Caramba! Suhelm! Vamos lá. Vamos lá. Depende. Relaxa. Eu não quero tomar uma surra do meu sobrinho de novo. O seu pai costumava me olhar com essa cara aí também. Garoto? Martin Lee... Alguém ajudou ele a escapar. Eu sei o que você está pensando, Miles. E isso não é culpa sua. A gente não pode deixar ele morar aqui. É só outro tipo de prisão. Não é tão simples. Eu não disse que era. Mas às vezes você tem que afastar o passado para dar espaço para o futuro. É por isso que eu chamei. Eu quero que você pegue uma coisa para mim. Eu podia ir buscar, mas a condicional aposentou o Prowler. O que que é? É só uma tecnologia velha que eu quero tirar da rua. Estava perto de um laboratório da Rockson desativado, próximo ao Central Park. Ah, eu sei qual é. Você vai mesmo deixar o Prowler para trás? Bem pra trás. Tá esquecendo, é? Como você... Emaios, o lance com Lee não seja burro que nem. Aham, tá. É sério, Marcos. Dizem que esse cara transforma seu cérebro em ovos mexidos. Deixa quieto. E as novas? A escola? A faculdade? Dá a fim de alguém? Diz aí. Ah, sei lá. Então tem uma pessoa. Claro que tem. Cheguei. O que eu tenho pra procurar? Usa os olhos, sobrinho. Eu enviei uns códigos do Prowler pra sua máscara quando peguei ela. Ah, não me diga. O estoque fica escondido até captar o código do meu traje. Último passo é decodificar. Tenta aí. Não trapaceia. Vai com calma. Pronto. Nada mal, garoto. Ok. Cara, isso aqui não é fácil não, velho. Eu não consigo abrir daqui. Boa. Eu não consigo abrir daqui. Peraí que eu vi ali, mano. Legal. Você daria um bom Prowler? Você devia estar vendo como entrar agora. Peguei. Agora dá pra falar o que é? Protótipos antigos de trajes. Pode ficar. Tem boas tecnologias aí. Legal. Vai ser útil pra caramba. Opa. Você recebeu uma peça avançada rara. Use seus recursos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos, 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 vamos. Selecione saúde. Ah, olha que legal, cara. Tecnologia do traje. Que louco, mano. Ó, dano. Cara, essas animações são demais, né? Que doido, mano. Inimigos presos com AT aumentam o ganho de foco. Plane por mais tempo com as asas. Pô, isso aqui é legal. Irado. Irado demais. Vamos dar uma olhada aqui em técnica. Nossa, isso aí é gostoso demais. Aê. E esse aqui. Mano, isso é muito louco. Olha, esse não é o único estoque. Tio. Seja lá quem soldou o Lee. Parece que curte a minha tecnologia. Não quero que caia nas mãos erradas. Você é a única pessoa em quem eu confio. Demorou. Deixa comigo. As coordenadas estão na máscara. Valeu, sobrinho. Esse não some. O que será que a minha mãe vai achar disso? Haha. Oye, Miles. Me interessa do que aconteceu com o transferência e com... Estás bem? Sim, mãe. Tudo bem. Estava ajudando o tio Aaron com algumas coisas. Ah. E... Como está ele? Está tratando. Pois, que bom. Mami, te vejo em casa. E antes que você me pergunte de novo, Estou bem. Te juro. Te quero. Que legal, velho. Bora para a cidade. Vê o que está pegando. Quem sabe eu até acho o Lee. Alguém brincando com fogos de artifício? Péssima ideia. A sua mãe nunca te ensinou a não roubar. Ah. 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 Vamos lá, rumo. Ae. Estou gostando desse lance de Perry, mano. Na moral. Vamos pensar em melhor da próxima vez. Beleza. Deixa eu ver aqui no mapa. Está começando a abrir. Bom, vamos caçar coisa para fazer. Galera, olha isso, mano. Você está maluco. Olha aí, mano. Olha onde nós está, mano. A cidade está bem quieta. Nenhum sinal do Lee. Ou da gangue que levou ele. Olha o lugar que nós estamos, mano. Será que o Pete está tendo mais sorte que eu? Hum, deixa eu ver. Curando o mundo. Feira. Ah, dá para trocar para o Peter. Tá, beleza. Beleza. Estou indo para o lote. Beleza. Até mais. E aí, Pete. Está pronto para vir para a fundação? Claro. Eu quero ver o que você anda aprontando. Maravilha. Estou louco para te mostrar. Opa. A MJ está me ligando. Vou atender. Até mais. Oi. Como você está? Estou bem. Acabei de falar com o Harry e o lance da fundação parece interessante mesmo. Ah, legal. Eu descobri umas coisas também. Olhei aquela tecnologia que a gang usou para mexer na transferência de prisão. É uma coisa nível DARPA. Pois é. Quem está por trás disso tem vários recursos. O Miles acha que viu o líder. Um cara com pinta de caçador e um colete de pele. Interessante. Vou continuar olhando. Se eu colocar essa história na primeira página, vai ajudar a achar eles logo. E talvez salvar o meu emprego. E aí, alguém enviou o meu caminhão? E aí, alguém enviou o meu caminhão? Não. Vou destruir os indignos. Tira essas teias que estão aqui! Mandando fogo! Você não merece o nosso gol do mundo, Spider-Man! Você deixou ele prender? Tudo isso é parte da profecia! Ah, vai fogo! Eu tenho que arrumar logo aquele caminhão! Corre, mano! Não, não, não! Não, não! Uh! Socorro! Spider-Man! Tá difícil de me mexer! Tem uma ambulância perto! Eu posso te levar lá! Eu te devo um! Valeu! Cara, que doido! Cara, que doido! Tá entregue! Agora você tá em boas mãos! Vou dizer pra todo mundo como você é bom! Obrigado! Legal! Ahn... Vamos pra missão! Chef Clark! Tá tudo bem? Vamos demolir um hospital que foi danificado durante o ataque do Sandy! Mas tem muitos destroços atrapalhando os técnicos! Se você puder, use as suas teias para estabilizar o prédio enquanto eles trabalham! Com certeza! Obrigado! Vamos continuar até você vir! A chama! Que que é isso? Estou achando... Ah! Ah! Olha aí, cara! Tá bom! Talvez tenha... Talvez essa daqui seja a primeira... De várias! Ah! Chegou já! Depois a gente vai lá! Nossa! Eu tava pensando que lugar era esse! Que louco! Que louco! E você me disse que era uma empresa iniciante! É, eu tava pensando em algo menos... Assim! Mas o meu pai insistiu! Ele que cuidou de toda a parte burocrática e... Peter Parker! Ah! Então! Gosta do que vê? Bem diferente daquele chiqueiro onde o Otto largava você! Ah! E agora que temos você a bordo! Esse lugar vai operar a todo vapor! Cara, ele tá dando emprego pro Peter! Legal! Partícula de... Olha que louco, velho! O Peter ainda não sabe se vai participar! Ah! Sério? Mas... Eu vou apresentar o lugar! Aí... Ele se decide! Tudo bem! Sabem! Ver vocês dois... Juntos de novo! Pois é! Devirtam-se! Pega o seu cachá! Que legal! A primeira coisa que eu quero te mostrar... Tá lá embaixo! Harry! Esse... Lugar! Né? Meu pai exagerou um pouquinho mais do que eu gostaria! Como você... Ele fez tudo enquanto eu ainda tava em tratamento! Mas depois... Eu mudei umas coisinhas! Tipo o quê? Financiei projetos de pesquisa... Criei um conselho pra manter a gente no caminho certo... E alinhei as pesquisas com a nossa missão... De curar o mundo! Primeiro quero que você conheça a Yang, chefe em entomologia! Você sabe o que é entomologia? Sei! Yang tá fazendo uma pesquisa maneiríssima sobre abelhas... Sobre os predadores delas, na verdade! Pronto pra falar com o Yang? Ai que louco mano! As abelhinhas... O Harry disse que você trabalha com abelhas... Isso! É uma situação bem urgente! Um terço dos nossos alimentos vêm de colheitas polinizadas pelas abelhas... Mas a população do mundo todo tá diminuindo por causa de um predador importante... A vespa lobo carnívora... Por isso que a gente criou um jeito de ajudar as abelhas... Quer ver? Tá brincando o dronezinho... Haha! Que demais! Esses drones são abelhas defensoras que treinamos pra achar e atacar vespas lobos... Ou seja, vespas que matam abelhas... E você vai ajudar com o algoritmo de aprendizagem... Tá vendo essas vespinhas holográficas? Quanto mais você acertar elas, mais os nossos drones vão conseguir identificar o alvo... A ideia é os drones afugentarem as vespas, mas sem machucar... Cuidado! Tá aí, como? Ah, atira! Deixa eu pegar, vespinha! Aí, boa! Haha! Estão ouvindo vespas lobos! Vocês vão rever pra polinizar mais um dia! Isso! Sim! Isso aí! Que da hora, mano! Maravilhoso! Maravilhoso! Peter! Foi uma sessão bem produtiva! Conseguimos ótimos dados! Beleza! Vou voltando! Boas vidas aí, Tomologia! Se essas vespas lobo que você matou fossem reais... Ia salvar a vida de mais ou menos 2.500 abelhas! Nossa! Eu quero ajudar como puder! Eu posso tentar melhorar a velocidade da rede neural! Ah, sim, por favor! Se o Pete quiser se juntar a nós, vocês podem conversar mais! Valeu, Yang! Eu tenho muito mais coisa pra te mostrar, Pete! Vem! Beleza! Eita! Logo ali é a área de pesquisa médica! A gente tá trabalhando numa tecnologia de ponta que usa prótons em vez de raio-x! É mais precisão e menos radiação! São as coisas que a gente conversava! As coisas que a gente sonhava com melhorar o mundo! A ideia é essa! Bander, venha buscar seu caixão de radiofrequência na recepção, por favor! Cara, Insomniic tá demais, cara! Meu Deus, os caras estão imparados! Olha ele aí! Uma pena o que aconteceu com Octavius! O trabalho dele tinha muito potencial! Alguma alteração desde hoje de manhã? Tontura? Dor? Desconforto? Ansiedade? Alguma compulsão? Nada! Nunca me senti tão bem! É o que me preocupa! Bom te ver de novo! O seu médico é um lizard? O meu pai acredita em recomeços! Eu tenho que fazer uma ligação, mas... Fique à vontade! Vai lá em cima quando der! Caraca! Então todo mundo já sabe aí nesse universo que... Caramba! As coisas realmente acontecem... Doideira! Aconteceram... Mas parece que a presença do Dr. Conor está ajudando o pessoal! Olha aqui! Nossa, velho! Olha o trampo dele! Esse é o protótipo original do Otto! É ela! Era... Evidência de um crime! Como é que veio parar aqui? Legal! Parece inspirado no trabalho do Otto, mas sem os problemas de fiação! Será que o Dr. Conor usou isso? Se bem que, depois do surto do lizard, talvez ele tenha parado de se usar de cobaia! É... Eu achei que o lizard ia ser o lagarto, né? Ia ser algo novo vindo desse game, mas não! Tem tanta coisa pra ver aqui! Por onde eu começo? Atenção! A parceria do sabão estará fechada amanhã para melhoria! Planeje o encontro em seguida! Parece que o Conor está usando pro bem a pesquisa que ele fez depois de perder o braço! Será que ele se arrepende de ter usado o soro em si mesmo? Deve ser... Estranho andar por aí com DNA de lagarto no corpo! Né? Que que é isso? Algum tipo de tratamento com radiação? Será que foi isso que usaram pra tratar o Harry? Você não faz ideia o que usaram pra tratar o Harry! O que aconteceu aqui? Talvez dê pra ajudar! Ah é... Isso vai levar tempo! Acho que não dá pra resolver agora! Mas eu quero voltar e mexer mais depois! Tem muita coisa legal aqui! Falou? Oi! Quando você puder, vem me encontrar aqui em cima! Beleza! Já tô indo! Daqui a pouco nós vai! Os valores da bactéria no oxigênio... Boas-vindas a endomomentos! Não são! Não são! Colmeias de abelhas exibem decisões e locomoções complexas em grupo! O enxame é um processo anual em que a colônia aumenta e se divide! A fundação Emily May descobriu que mudanças específicas nos espectros de vibração do favo de mel acontecem antes do primeiro enxame! Essa pesquisa vai ajudar os apicultores a ter um enxame saudável sem técnicas de observação invasivas para que a nossa população ameaçada de abelhas tenha mais saúde e melhor reprodução! Ok! Galera, eu vou ver tudo! É com esse espaço o vídeo aí! É legal ver, cara! Drones? Sim! É uma colaboração entre o laboratório de energia e o de agricultura! Drones ultra leves que usam a nova tecnologia de bateria para monitorar as colheitas! Muito louco! Eles coletam dados de colheitas também? Eles vão! Quando a gente terminar! Que demais! Obrigada! Atenção! Os testes dos drones de abelhas acontecerão no átrio ao longo do dia! Cuidado! Atenção! Você analisou a fluorescência? Então, e se eu quiser um espectrômetro com maior resolução? Você quer? A gente ia fazer uma análise melhor, ter dados melhores! E aí? O que vocês vão fazer com essas bikes? Vamos usar para carregar baterias ultra eficientes! Essas aí! Eu posso andar nelas? Agora não, mas quando puderem ir para as ruas, vai poder testar! Boa! Eu tento voltar aqui! Você viu a nova agenda mensal? Vi! E fiquei muito decepcionado! Espera aí! Não tem nome! Achei que era um personagem conhecido! Tinha para lá! Bom, a gente pode mudar alguma coisa! Não, a agenda está boa! Foi o Dr. Hart! Ele marcou a gente com o seu nome! Dr. Washington, seus materiais de laboratório chegaram! Por favor, ligue para a operação! Que da hora! Não são peixes objetos de pesquisa! Quer dar comida para eles? Quero! Os COI do Japão tem variação de pigmentação bem estudada, o que é ideal para nossa pesquisa sobre refletividade aprimorada! Pilhas de cristais de guanina nítricos intracelulares! Separadas por citoplasma! Está sendo bem útil para materiais de cobertura ecológicos! Que da hora! Amei adorar esse lugar! Tem só mais um, eu acho, ali, para a gente ver! Mais dois, talvez! A origem da vida na Terra ainda é um mistério! Como formas de vida orgânica surgiram de compostos químicos não biológicos! Descobertas recentes de meteoritos contendo moléculas orgânicas consideradas os alicerces da vida adentaram a vista! Eu acho que era o último mesmo! Atenção! 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 O Fundoolorador Ou, Música PIDERMAN Atenção! o Duende Verde apareça, cara. De verdade, mano. Agora pega a sua máquina do tempo e pensa longe. Antes do ensino médio. Lá no Fundamental. Tá bom. Então, sabe aquilo... Peraí. Popular você, hein? Foi mal. É coisa de professor. O que você tava falando? Sabe aquilo que a gente estuda no Fundamental sobre o Gregor Mendel e as ervilhas? Ah, acho que sim. Sobre genética, plantas híbridas e tal? Exato. O Dr. Foster ali ganhou os melhores prêmios no ramo pelo trabalho dele com genética vegetal. Nossa. Quando você tava passeando, você teve a chance de alimentar os peixes? Tive. Foi muito bacana. É uma pesquisa interessante. E diminui os níveis de cortisol também. Né? Eu acho que é um dos meus lugares favoritos no prédio. Então, se vê por a base, o número que vem por o grau da raiz a ser extraída, o algoritmo é similar à divisão longa se olhar dessa forma. Entendi. Uhum. Por aqui. Dr. Foster. Obrigada, doutor. Ah, Peter, certo? O Harry sempre fala de você. É um prazer te conhecer. O Dr. Foster tá trabalhando com eficiência agrícola. Com o aumento da população e as mudanças climáticas imprevisíveis, a gente tem que se adaptar mais rápido do que a natureza. A recombinação genética personaliza as colheitas para que elas encarem esses novos desafios, sejam climas extremos ou mais pragas. Quer ver essa mesa de testes? Claro. Ae. A ideia é modificar os genes de uma planta para maximizar as qualidades. Por exemplo, uma planta que pode se sustentar em condições de secura. Na nossa simulação, o objetivo é maximizar o crescimento. Tenta fazer... Beleza? Combine os pares da base para incorporar o máximo de genes de crescimento que puder. Essa planta vai alimentar o mundo. Pera aí. Ele não vira? Vamos ver. Não, não vira. Interessante. Pô, não era pra virar, não? Tá, acho que eu peguei o jeito. Ótimo. Agora você tá pronto de verdade. Essa é uma planta que a gente tá desenvolvendo para crescer durante uma seca. Empresas patenteiam sementes OGM visando lucro e são criticadas. As nossas não têm direitos autorais e foram desenvolvidas pensando na sustentabilidade. Que demais! cara, elas não viram? Deixa eu ver... Beleza. Se eu combinar esses traços... E para você que друг a gente tá fazendo no caso... Que demais! Aitted uma corte rock por sivenhy. E essa é uma coisa boa... É o tempo atrás. E se eu Ford ôm a 3 ou & 4 m É um tempo. Eu sou um tempo atrás. É não, é. E para receber outra coisa. Não dá mesmo. Cara, não entendi nada disso aqui. Na hora que eu achei que eu entendi, eu não entendi. Se eles virassem, pelo menos... Logo vai ter comida para o mundo todo. Isso. Olha, eu sei que você não faz parte oficialmente, mas poderia olhar em mais um gene? Eu queria saber o que você acha. É uma colheita adaptada para jardins urbanos. Não é claro. Tá. Já usei os trens. E agora? Não combina. Excelente trabalho, Peter. Com essa tecnologia, podemos acabar com a fome mundial até 2035. Nossa. Eu sei de um terraço bom para fazer um teste de verdade, se tiver interesse. Ah, tenho muito. O Harry estava certo. Você vai ajudar bastante. Valeu, Dr. Foster. E agora, para onde? Para a última parada. E a minha favorita. É imponente, mas não demais. Divertido, sem ser vulgar. Marcante, mas sem ostentação. Seu escritório? Ou será o nosso escritório? Harry. O que você viu aqui hoje é só um gostinho do nosso trabalho. Mas não decide ainda. Não antes de ver uma última coisa. Pô, cara. Trabalho do sonho. Pô, cadê seu crachá? Você vai precisar para entrar. Onde que eu coloquei? Não vai me dizer que perdeu. Não, não perdi não. Tá aqui. Que louco. Porra, Peter. Aceita, mano. No tratamento, só vai me dar uma loucura. Harry. É tudo tão incrível. Isso é perfeito. Eu só tenho que... As coisas... vão dar uma loucura agora. No tratamento, só conseguia pensar no que eu ia fazer se sobrevivesse. E eu ouvia sempre a voz da minha mãe me dizendo que o nosso planeta está em perigo e que é meu dever salvar ele. Caraca, mano. Você sabe, você é o inteligente da dupla. Vai. Vamos deixar minha mãe e a minha orgulhosas. Isso é incrível. Mas tem uma condição. Posso colocar minha mesa daquele lado? Gosto de ficar de frente para a parede quando eu trabalho. Da hora, mano. Só para fechar? Que louco, mano. Que top, mano. Eu vou precisar de... um tempinho para cancelar minhas aulas e deixar o cargo de professor. Sem dúvida. Levo o tempo que precisar. Não dá pra fazer tudo, né? Mas eu te vejo em Coney Island, né? Sem falta. Cara, que louco, mano. Cara, o Harry realmente é amigão, né? Caramba. Que louco isso. Imagina quando tivermos que enfrentar aí. Ah, mais pontinhos. Oi, desculpa não ter ligado antes, é que eu consegui um emprego. Sério? Que demais. Onde fica? Na nova fundação liderada pelo meu melhor amigo. É... É incrível. Mas depois eu te conto. E aí? Sabe a galera que levou o Lee e o Scorpion? Eu e o Genk seguimos os rastros da aeronave deles até a ponte Williamsburg. Eu te vejo lá. Peraí! Você não tem que terminar a redação? É, mas... O dever chama. Escuta. Seu dever é focar no seu futuro agora. Eu te aviso se descobrir alguma coisa. Beleza. Boa sorte lá. O areioso aqui. Cristal de areia. Mais memórias do Marco espalhadas por Nova York. E a competição do castelo de areia começa agora. Nada de trapacear. Haha. Vocês tinham que dificultar, né? Não, 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 não. Vamos quebrar o cristal. Aí eu disse pra polícia que estavam atrás da gente. Mas eles não me escutaram. Ninguém me escuta. Hora de tomar uma atitude eu mesmo. O Marco se escondeu bem nos últimos anos. Eu teria ajudado se eu soubesse que ele estava empencado. Oi, eu estava falando com o meu contato na volta. O Marco anda agressivo e incoerente desde que chegou lá. Mas parece que ele está começando a melhorar. Não sei o que você está fazendo com os cristais, mas continua. Boa. Eu ia dizer a mesma coisa pra você. Spider-Móvel. A gente devia fazer isso na estrada uma hora. Parece uma ótima desculpa pra fazer logo o Spider-Móvel. Spider-Móvel. Que animal, mano. Cara, os dois juntos é muito louco. Impressionante, na verdade. Sem nenhum bandido à vista. Será que o Miles e o Genki se enganaram? Oi, eu já estou na ponte. Mas nem sinal dos piratas de safári misteriosos. Ah, mano. A gente jurava que era aí. Foi mal por tomar seu tempo. Tudo bem. Vamos achar eles. Choveram no... Ah, qual é? Beleza. Eita, mano. Eita, mano. Caraca, que ídio. Qual é? Como é que o seu chefe conseguiu essa tecnologia? Pra saber de verdade, sabe esse camuflado. Você podia só ter dito, eu não sei. Que bom. Não sei. Ah, não sei. O que é que é? Eu preciso tomar o melhor. Especialmente, Flast. Pudê. Cuidado, gente. O que é que vai começar? Isso. O que é que vai ficar? Não sei. O que é que vai ficar? Não sei. É isso. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? É isso. É isso. Mas falando sério, pra onde o seu chefe levou o Lee e o Gargan? Os criminosos, não pra muito longe, estão aproveitando a liberdade. Isso não foi sinistro, não. Que doido. O que que é isso aqui? Talvez isso me leve algumas respostas. Beleza, passarinho. Leva pro seu ninho. Que doido. Vou sentir falta dessas perseguições na Emily Mays. Adrenalina, atravessar a cidade como se fosse uma corrida de obstáculos. Isso é sempre legal. Mas vai ser ciência e liberdade. Eu vou receber um salário. Caramba, eu consegui mesmo. Uma carreira estável. Tá legal, chega, parque. Você pode ficar sonhando com a grana da ciência depois. É hora de perseguir. Eita, é um canhão elétrico. Funciona mesmo. Caramba, velho. Pro alto e não vai avante. Não, 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 não. Camuflagem da hora. Será que eu posso ver como funciona? Vou entender isso como não. Duas camuflagens já foram. Será que o meu frágil identifica a frequência visual deles? Eu não estou vendo o seu chefe. Onde ele se escondeu? Quero conversar com ele sobre as escolhas de vida dele. Não é digno da atenção dele. Mas o Scorpion é? Falou, então. Sai, filho. Olha, eu não tenho nada contra o Gargan. Mas ele apanhou de mim algumas vezes. Mano, esse Perry é maravilhoso. Então, cadê o chefe de vocês? Ali. Outro robô? Talvez dê pra testar uma coisa. Tá bom. Deixa eu ver. Foi mal, passarinho. Se é estranho pra você, imagina pra mim. Deve ter um... Isso aí. Ah, é a sua casa? Vai, passarinho. Larga! Anda! Eu não quero passear esse passeio, não. Ah! Ah! Vou mandar essa localização pra MJ. Talvez ela consiga ver os registros do prédio. Pra onde a gente vai agora? Ai, MJ. Você recebeu os dados de localização que eu enviei? Sim. É de um antigo mercado. O dono faleceu ano passado e o prédio foi vendido algumas semanas de... Pera. Esse comprador... E alguma empresa de fachada que tenha adquirido propriedades por toda a cidade. Quardeirões inteiros. Eu tentei fazer uma matéria sobre ela mês passado, mas não deu. As pessoas com quem eu falava acabavam... Sumindo. Vão fazer algo de útil. Sairemos em breve. Quem são essas pessoas? Eu vou descobrir. Boa sorte. Eu tenho que eliminar esses dois bem quietinho. E os outros caçadores? Os redutos estão todos prontos e a comunicação foi interligada. É uma boa cidade pra caçar. Tenho que fazer um deles se afastar. Bom, já foi. E o outro também. Que rápido. Descobri alguma coisa? Duas coisas. Esse grupo armado se autodenomina caçadores. E eles têm vários sotaques. Hum, mercenários internacionais? É o que eu tô achando. Isso pode virar um artigo de primeira página pra você. Já tô até escrevendo. Valeu. Ah, e falando em trabalho, eu aceitei a proposta do Harry. Que demais. Vamos comemorar depois que se acabar o seu trabalho atual. Claro. Até mais. Maravilhoso. Ó, eliminação furtiva. Assassin's Creed, fio. Eles têm vários equipamentos. Parece que estão se preparando pra guerra. Ai, tipo besteira. Espírito, espérito, espérito. Espírito, espérito, espérito. Espírito, espérito. Eu vou te matar. Desceba esse Perry. Foram todos. Então, o que eles estavam fazendo? Olá. Vamos descobrir E você tá com fome? Nenhum, Pio Ah, pra mim? Não precisava Não Resistente e flexível Boa Chegou a hora de testar o meu brinquedinho novo As bases ao redor estão ativas Os redutos estão protegidos Os campos de camuflagem estão funcionando Ah, que louco isso, cara Deixa eu ver Rastreiem as teias Tudo bem, mas não imagine Rastreiem as teias E vai dormir Estou aqui Vamos achar ele Fica aí Por favor Cara, que bagulho doido isso aqui Entra no perímetro Eu te ajudo A hora da sonaca Amiga, amigo Lindo, 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 lindo Se pá, a gente tem alguma coisa Pra melhorar, hein Opa, liberou uma estragem Olha, do filme, mano Espetacular, Homem-Aranha Isso é importante Isso é importante Cara, isso aqui é bizarro Caramba, cada hora Fica mais forte Soco Vênum Soco Vênum é muito bom O Miles, ele é muito gostoso de jogar, né Ah, lá embaixo Acho que esse é o único caminho Um lugar de pesquisa Eita, mano O Craven está estudando o sangue do Lee Ele deve estar tentando descobrir de onde vêm os poderes dele Ou como roubar eles A Tia May estava tão orgulhosa do trabalho dela no festa O Lee foi ladeira abaixo Eu só espero que não tenha corrompido tudo em que já tocou Uma máscara dos demônios internos A super gangue do Lee Tomara que o Craven não queira fazer o mesmo com os caçadores dele Essa é... A Chiari Apetari Uma das flores mais raras do mundo O extrato dela tem propriedades medicinais excelentes Eu tentei achar ela um tempo atrás Para anular o veneno do Scorpion Mas não tinha dinheiro para o voo para... Ai, até? Parece que o Craven tinha Alucinógenos Acho que a pior parte do veneno é do Scorpion Se o Craven tiver isso no arsenal dele... Doutor Farley Stilwell? Os experimentos genéticos dele criaram as habilidades do Scorpion O Craven pesquisou bem Cara, eu achei que ele queria só caçar os vilões, mano Ele quer estudar Eles estavam testando as armas nessa armadura? Uou E não tem nenhum arranhão? É a armadura do Duende Verde? É a do Scorpion, né? Parece, sei lá Sei lá, sei que é louco É quase uma réplica exata Devia estar tentando encontrar pontos fracos Sempre é bom ter cuidado perto do Scorpion É isso, mano Espera um pouco Mas olha só isso Oi, MJ Eu tenho outro nome pra você Craven Parece que ele é o chefe desses caras E tá aqui pra caçar alguma coisa Craven, um caçador O que ele tá caçando? Seja o que for, com certeza tem a ver com o Scorpion e o Lee Você pode investigar esse tal de Craven e passar as informações pro Miles? Pode deixar Toma cuidado Aonde? Cara, que fracasso Bom, pelo menos eu tirei uma dúvida que eu tinha Abrir foto Abrir foto Abrir foto Abrir foto Passa um gol certeiro Ativou a mão Posso me mexer Posso me mexer Tchau, tchau. 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 Eu tô surfando na internet. Você pode se arrumar, por favor? Tá bom, tá bom. Você tá com o seu batom cheat? Deve gostar muito dele, né? Miles? Desculpa. Na próxima eu prometo que... Miles... Eu te amo. Vida de herói, hein? Eu te amo. Tu... Vem lá. Certo. Meu Deus. A transição pro game play é mais difícil. É maravilhoso E a Felicia também tá na lista Black Cat? Sua ex? A própria Ela vai me ignorar se eu disser que ela tá em perigo Mas talvez ela escute alguém que ela não conhece Legal Se a MJ te passar uns endereços Você topa cuidar disso? Tô aqui Valeu, sério Eu quero limpar a mente um pouco, mas me liga se acontecer alguma coisa A gente vai achar o Lee, Miles Eu prometo Tem um tempinho até a MJ me ligar Que que tá rolando por aqui, hein? Vou procurar esconderijos dos caçadores Cara, que céu maravilhoso Que cidade maravilhosa Pô, mano, que louco isso, velho Nossa, eu vacilei E aí, Denicasters Eu vi as perguntas sobre a nova fundação Emily May Quem são eles? O que eles fazem? Basicamente, é tipo Uma Oscorp que a gente não ama Eu sei Não deixe ele fugir Me fala onde tá a sua base O Splinter Cell, vem cá Ô, louco Olha o Splinter Cell, velho Traz o ele pra mim Por acaso alguém pediu reforços? Porque isso não foi legal Vem cá, passarinho Me conta uma história Um mapa de uma base Um mapa de uma base Será que ele vai me mostrar o que me espera lá? Interessante Interessante É que você equilibra a vida e o trabalho tão bem quanto eu Tá difícil terminar um artigo sobre os caçadores Deve salvar o meu emprego Mas vocês Depois do que aconteceu com o Scorpion E o Li a solta? Eu não consigo focar com ele por aí, MJ Não Não fica remoendo isso O melhor agora é se concentrar na sua missão Tem mais Quando eu encarei o Li Eu ganhei uns poderes São azuis e estranhos É... Eu não sou especialista em Spider Poderes, mas Será que é estresse? Você tá passando por muita coisa Haha Vem cá, seus bandidos Vem cá, seus bandidos Vem cá Vem cá Tá na mira Vem cá Que louco Já dá pra tirar Que animal é isso, cara? Nada como uma perseguição em alta velocidade Pra dar uma adrenalina Tô animadão MJ, voltei Você tava dizendo que... É... Eu não sou especialista em spider poderes, mas... Será que é estresse? Você tá passando por muita coisa Mas se não tá sozinho Até eu e o Pete Tamo nos acertando Uma coisa de cada vez, né? A gente vai achar ele Eu sei Valeu, MJ E Mike E aí? Parece que esse lugar foi revirado É a chance perfeita de usar a tecnologia de AI Que alguém que aprimorou Marcas de arranhão? Hum Tá com o sinal dela? Eu achei umas marcas de arranhão com rastros de metal Eu vou analisar pra ver se são das garras dela É só isolar os componentes moleculares dos rastros de metal que eu achei Ok Vou tentar de novo Ixi Não tá certo Não tá certo Boa! Cobalto Tá indo bem Quem diz que ciência não é legal Vamos ver aqui Droga Pronto É ela Marcas dos sapatos dela Ela devia tá na correria Ela pegou alguma coisa daquela caixa na parede Parece um estoque de emergência Mas tá vazio Mas tá vazio Nossa Uou Só pode ser ela Isso passou de um alerta pra uma missão de resgate bem rápido Espero que não seja tarde A Felicia é engenhosa Mas tudo que a gente viu sobre esses caçadores me deixou preocupada Tá preocupada com a ex do seu namorado? Que compaixão Parece que eles acabaram de ir Sabe aonde eles foram? Vou escanear a área e descobrir Um ponto elétrico Aposto que tem mais Outra caixa de estoque Mas essa ainda tá trancada Ela riscou a vida por isso Tenho que abrir Mas tá sem energia Essa é a rede elétrica que foi cortada Ia até ali Mais um ponto Deve tá ali atrás Aposto que o gerador pode energizar a caixa Então vamo lá Se eu ligar a minha teia no gerador Dá pra abrir a caixa Aqui Quase lá Deu certo Boa Consegui Paris M.J. Como tá o seu francês? Inexistente Mas me manda o que você achou Beleza Tem um manual de instruções pra uma varinha de Watumbe Watumbe? Vou pesquisar Peraí Caçadores Caçadores Não sei pra onde vão Mas vou atrás Segundo uma tradução da Arcana Mística Essa varinha é Antiga Tipo antes de Cristo Parece que quem usa ela Pode criar portais Pra qualquer lugar que imaginar Tipo mágica? Se ela arranjar uma coisa dessas Tô pensando numas coisas Miles Vamos seguir o plano Eita mano Doutor estranho Caraca Casa do doutor estranho O que ela faz É com perfeição Tem alguma coisa errada A caçada toda foi cheia de surpresa Se concentra na presa Ela não vai fugir de novo Dia ruim pra ser do mal Muito bom Muito bom Ela tá brincando com a gente Mas o Sancton tá cercado Ela já escapou duas vezes Dessa vez não vai Agora ela é nossa Ou a Black Cat tá fazendo mágica lá Ou eu tô fechando uma rave daquela O que vai já tá aqui? Vou abrir fogo Sumiu A Black Cat tá atrasando a gente Calma A gente captura ela e ganha respeito no Império do Kray Você confia nele? Eu não estaria aqui Se não confia, te via embora Ouvi dizer que tão rolando umas coisas estranhas nesse prédio Pelo jeito É verdade Acabem com os dois Atira! Nossa, velho Nossa, velho Naquele cartão postal era Minha razão de viver O tempo é curto Companhia nova Com a Felícia Nunca se sabe Alvo não alcança Ela tá tentando de trair a gente É o aviseio, Spiders Caraca, mano. Tá rolando mesmo uma renda muito louca ali. É. Sério mesmo, tio? Desiste, mano. Essa é nova. A aranhazinha quer brincar, é? E... MJ, ela roubou a varinha. E magia existe mesmo. O que aconteceu? Ô, Cat, vamos conversar? Vai mais devagar. Cai fora, antes que eu te mande pro Oceano Pacífico. Como invadiu nossa comunicação? Vocês ainda usam o canal antigo. Você não tem mais o que fazer, garoto? Felicia, para com isso. Você tá se arriscando demais. Quem é essa? É você, ruiva. Que louco, mano. Será que dá pra parar? Eu tô tentando te ajudar. Eu não quero a sua ajuda nem de nenhum outro Spider. Sabe o que essa varinha é capaz de fazer? Ela só vai usar pra roubar mais obras de arte. Grossa! Eu tô ouvindo vocês, palhaço. Ai, que louco, mano. Nossa! Ô, louco! Cara, isso aqui é um headshot anti-clank, velho. Que louco. Essa varinha pode nos levar até o Kraven. Nunca teve a ver com o Kraven. Por que você não me ajuda a parar o cara? Você é o Spider-Man. Você salvou a cidade uma vez, vai salvar de novo. O Spider-Man tinha razão. Você só liga pra você mesma. Olha, garoto. Não é da sua conta. Mas minha namorada tá em Paris. E? E eu fiz ela ter problemas com gente ruim. E? Você já fez alguma coisa por amor? Ela precisa de mim, agora. Tenho que descobrir como avançar mais de três metros com essa coisa. A MJ falou pra não confiar em você. A Ruiva é esperta. Mas no fim, a decisão é sua. Que louco, mano. Que louco! A gente dá um jeito. Junto. Caramba! Que coragem, garoto. É Spider-Man, não garoto. Obrigado. Tá legal, Spider-Man. Mostra do que você é capaz. Não deixa a barata. Tem mais deles. No terraço. Aí, usa esse portal. Tirem a... Lindo. Vou atirar. Tirem a... Tirem a... Tirem a... Vamos tirar isso! Uma torreta agora! Outro portal pra você! Eu tô aceitando qualquer ajuda, viu? Tem truques de mágica pra balas? Você tem telhas! Mira na torreta e acaba com ela! Tomem cuidado! Oi Spider-Man! Acha que eles queriam ver os leões marinhos? Eu também queria ver! Sabia que os leões marinhos nadam a 40km por hora? Foco! Caçadores! Muitos! O Kraven tá te querendo, hein? Eu não tô na pista! Cara, maravilhoso! Eles tão tentando cansar a gente! Se me querem, vou ter que me matar! Não vamos chegar a esse ponto, tá? Lá vai Flash! Ahn... Você curte cachorros? Prefiro gatos! E não são cachorros! Mas mordem como um! E Aron! Cuidado com os vocais! Tem posição na rua! Cara, esse é tão lindo, mano! Abre você! Pegou eles de surpresa! Pegou eles de surpresa! Vira! Espera! Surpresa! Ela tá em todo canto! Não dá pra pegar ela! Eles tão vindo com tudo! Acho que é a minha última vez agora! Não! Você vai pra Paris! Sua namorada precisa de você! Você é mesmo um Spider-Man! Tira! 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 Ai, não é, não! Abre-se! Que jogo gostoso! Que louco, mano do céu! Me mostra o Lee! Ah, que louco! Que doido, cara! O Wong mandou para ele, que da hora, que da hora! Oi, como a Felicia está? Por enquanto, ela está a salvo. Você terminou a sua história? Mandei agora para o Jonas! Torce para mim! Você consegue! Cara, vai para a Coney Island. Por quê? O que foi? Você está ligado que o Mistério saiu da prisão. Ai... Ai... Está aparecendo todo mundo! Que louco! Eu vou me vestir de Miles primeiro. Depois eu investigo o parque, discretamente. Não estou vendo nenhum vilão. Hum... A gente olha mais de perto? Ei! Que legal, velho! Eu não acredito. Não acredito. Ai, vamos nessa! Excelente! Cool! Um jovem corajoso e pronto para experimentar o futuro! Tem mais alguém aí que também está cheio de coragem? Venham! Venham! Venham todos e conheçam o futuro! Tem um totem ali na frente. Continua andando. Se gostou da experiência, conte para os seus amigos e visite um dos vários Mistériums que estão abertos pela cidade. O teste gratuito acaba em breve. Obrigado, Betsy. Ele vai fazer isso sim. Agora personalize a sua experiência. Enquanto você olha as imagens, pense no seu futuro. Nos seus desejos e sonhos. Ah, isso. Estou recebendo dados bons. E pronto. Não brinca! Aproveita o chão. Fica tranquilo. Eu vou ficar vendo e ouvindo. Que louco! Se você começar a ficar desconfortável, é só avisar. Aproveite seu sonho realizado. Caraca! Vamos lá! Ele quer ser um DJ, mano? Olha isso! Que doido! Mentira, mano! Ah, não. Isso aqui tem que ser um traje, mano. Isso aqui tem que ser um traje para usar depois. Não é possível. Nossa! Que doido! Vamos! Que doido! Que doido! Que doido! Que doido! Nossa, cara! É ruim! Pera aí. Nossa! Muito bom! Ah, que da hora, mano A música, mano É disso que eu tô falando Que louco, mano A trilha sonora do game, mano Que lindo É, agora é a gente Animal, mano Não tô ouvindo Vamos quebrar tudo Animal Cara, é difícil Agora vamos pirar de vez Eu quero é mais Que animal 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 Se prepara, galera! É o sonho dele, não deixa de ser, né? É o sonho dele, não deixa de ser, né? É uma festa, aí uns bandidos apareceram e agora eles estão tentando bater em mim! Nossa, eu espero que você esteja bem. Eu sei, Migirah, mas não dá pra tirar da tomada, sei lá. Não é tão fácil assim, mas a gente tá tentando. Por que os demônios estão aqui? Cara, olha esse Ray Tracing, velho. Será que eu tô imaginando? O Beck disse pra eu pensar no meu futuro quando criou essa ilusão. Era nisso que eu tava pensando? Meu Deus! Morri, velho! Caraca, que treta cabulosa! E que cenário louco, mano! Muita coisa! Não vai ser! O que que o Beck disse? Que o Beck disse que esse era o meu sonho? realizado. Ainda mais pra pesadelo. Esses poderes novos. O Mixer tá ali. Vai até ele. Rápido. Acho que se você terminar a música, talvez quebre o programa. Ali! Você deve estar vendo uma saída. Vai até ela e... Ok. Hora de... Você tá bem? Tô. Eu sinto muito. A gente vai fazer o possível pra saber como aconteceu. Mas até lá. Miles? Então, o que foi isso? O futuro do entretenimento ainda tá cheio de defeitos. Oi, Pete. Que blusa da hora. E que sapato legal. Tá tudo muito legal, na verdade. Oi, Miles. Gente. Gente, esse é meu melhor amigo, o Harry. Ele acabou de voltar de viagem e abriu uma fundação de pesquisa. Você quer dizer que a gente abriu uma fundação de pesquisa. Oi. Vou conhecer vocês. Emprego novo, é? Ainda vai dar pra... Dar a tutoria? É. A gente dá um jeito. Bora? Na real, aquela coisa deixou minha cabeça zoada. Vamos embora? Vamos. Bom te conhecer, Harry. Digo o mesmo. Você tá bem? Tô. Aliás, te encontro mais tarde. É bom a gente ver como o Miles tá. Ver se ele tá bem. Ah, vou ver. Ok. Eles pareciam legais. Pena que vão perder a melhor noite das nossas vidas, né? O plano é o seguinte. Hoje é a noite da gente reviver os melhores momentos da nossa infância. Cara, olha esse lugar. As regras de execução, cada um de nós três escolhe uma atração favorita. Tem carrinho de bate-bate? Esse aqui é clássico. Eu acho que o recorde de mais vômitos desse brinquedo é seu. Será que não tem um carrinho de bate-bate, mano? Montanha-russa, então. Será que dá pra ir? Eu nunca pensei que ia ter que te convencer a ir no Hidrobanco. Estou passando. Eu queria estar aí com vocês. Cara, que cenário brabo, mano. Vai, Hidroidobanco. Tá com medo de perder a coroa? Bem-vindos. Beleza, vamos nessa. Se aproximem. Você não sabe quem você vai encarar agora. Boa sorte. Vai precisar. Não, Pete, você consegue. Certo, os jogadores. Dedos no gatilho, olhos no alvo. Vamos lá. Vamos lá. E lá vão eles. O campeonato de Coney Island tá de volta depois de três anos. E os nossos competidores estão bem animados. E o que é que você tá fazendo? Te distraindo. Duh. E tá dando certo. Oh, que jogo sujo. Vai, Pete! Você tá doando dele? Você trapaceou. Uh, toma! O campeão voltou. Mantenha a coroa! Espera. Vocês querem o prêmio? Ah, não precisa. Valeu. Eu ia ficar bem de coroa. Em seguida, no top 3, MJ Watson e o demônio veloz. Ah, é! Por que é que eu fui ouvir vocês? Ah, para e sente o cheiro da pipoca. Como você consegue pensar em comida agora? Você me conhece. Eu tenho muitos talentos. Sei. Que louco. Que da hora, mano. O brinquedo que gira até em João já foi. Esqueci como eu adorava ele. Menos um. Cara, tem muito brinquedo. Corrida de golfinhos? Outra hora, talvez. Foi mal. Desculpa. Está pronto para testar o nosso amor? Beleza. Então vou lá ser chamados de almas gêmeas. Eu vou sozinho. Vê se eu ainda tenho uma vibe de galanzão. Boa sorte. Almas gêmeas, é. Tem pressão. O que essa coisa sabe da gente? Ah, ok. Talvez que você devesse morar comigo? Ou talvez que está tudo muito incerto ainda para pensar nisso? É, pode ser. Eita, acho que não é isso, não. O que essa coisa lê, afinal? A temperatura do corpo? O pH da pele? Duvido que seja sofisticado assim. Aqui, vamos nesse aqui agora. Outro carimbo para o bilhete. Vamos andar de kart? Com você dirigindo? Estou fora. Vamos, casalzinho. Tem mais parque para explorar. Eita, olha aí. Relaxa. Eu te ajudo. É o Tombstone? Por que ele está aqui? Eu acho que ele é... um mecânico. E ele salvou o dia. Valeu pela ajuda, Clara. Podia ter sido grave. Eu acho melhor a gente ir para a montanha-russa. Mais seguro, né? Cara, estou achando muito legal. Um mistério. Olha lá. Esse parque é um imã para supervilões reformados. Legal. Pois é. A gente ainda tem que relembrar algumas coisas. Muito legal. A aparição, assim, rápida dos personagens. Bem legal. Vamos tentar ficar na frente. Você primeiro. Que cavalheiro. Você está bem? Ai, estou em choque. Nem esquenta. Que louco, mano. Levanta o controle e levanta a mão lá. Olha lá. Que louco, mano. que louco e agora é a última atração da noite o que é isso aí cara eu nunca acertei o sim mas o sonho sempre me fez voltar acho que agora o muque ele ficou furioso aquilo foi incrível nossa tomara que o miles veja isso usou bem a teoria das cores parece familiar mas moderno nossa lembrou umas coisas da aula de artes e eu vou falar sobre isso na terapia o cara que tombe o seu admirador secreto que é quem o john nada nem comentou sobre o meu artigo ainda ainda não acredito que ele é seu chefe vou bater em alguma coisa olha essa roda gigante mano certeza que tem troféu para ir em tudo todos os brinquedos bem-vindos quem vai primeiro Pete vai você cara olha isso que louco mano vamos lá boa vai com calma Harry não vai se machucar a única coisa que vai sair ferida é o seu orgulho meninos vocês dois são bons porra porra eita isso foi estranho e o fliperama não tem não não haha que da hora mano caramba é enorme vocês vão na roda gigante finalmente bora bater numa hidra vamos lá hidrazinhas apareçam apareçam cara isso é meio sinistro peguei o que não são corpinhos eu não posso falar que eu vou derrubar a casa delas você já pensou em sei lá não sei engraçadinho não pensei não mas muito obrigado isso cara tudo pelo dual sense galera mexendo nele mj cê tá bem tô ótima vai real ô mj mostra pra elas quem tem polegares opositores deu certo precisava disso então as topeiras eram a cabeça de quem quando bateu cê tava descontando cê pensou no jona não foi e foi mais um e sencinha é um tanque de mergulho é novo ah e se de cair na água eu não quero ir não valeu sério que eu adorava nadar cê não ganhou a competição estadual e eu vou deixar sem ser carinha aí sendo fofinhos eu vou ver se consigo ganhar mais uns unicórnios cê parece bem feliz engraçado o harry recebeu uma segunda chance e eu sinto que eu também recebi cês vão ser uma equipe incrível cê vai ser editora cê vai ser editora cê vai ser editora cê já tem cinco mil visualizações eu tenho que escrever outra história ganhar a confiança dele cê vai ter uma ideia cê sempre tem cê vai ter uma ideia cê sempre tem e tipo se você quiser ajuda do amigão da vizinhança o spider-man a gente é uma equipe incrível também mesmo que eu esqueça o champanhe na próxima ah claro ele foi por aqui saiam do caminho e olha-se no tombstone o tombstone os capangas do craven é qual super vilão cês tão caçando agora mistério? tombstone? o spider não pode atrapalhar acabem com ele não esperavam me ver? é, eu também não esperava ver vocês uma noite de folga só isso que eu queria não a gente tá fazendo tombstone o máximo possível mas... surpresa eu acho que ia me pegar com uma cotinha e o poder da amizade se enganou o tombstone sabe se cuidar sozinho derruba você não dá conta de todos nós eu não posso deixar eles machucarem que não saiu do parque ainda ai não o harry ai cara o harry atende atende oi aqui é o harry deixa um recado MJ o harry não atende o telefone eu tô ocupado com os caçadores e... eu não tô vendo ele a nossa cabine tá quase no jump vou ver se ele tá seguro e fica segura também não você sabe que eu não ando sem o meu parceiro sincariano a raya la sable é isso agora? ainda tô decidindo eu aviso quando achar o harry eu não consegui ali velho eu não consegui ali velho ah 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 ele me freio teu ah ah boa ah ah eles tão chegando na pista é onde o tombstone tava trabalhando ele é forte esse pessoal também é ah não mais caçadores liguem os motores e que vença o melhor Spider eu sabia que ele ia estar na pista o Spider ou o Tombstone ah O que é isso? 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 A vida é another one. O que é isso? A vida saiu na grave! Outro! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quero mesmo ajudar você. Vai ficar tudo bem. Oh! Relaxa, eu tô aqui. Ah! 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 Caramba, velho. Não, mentira. Beleza! Última parada! Sai todo mundo! Tome! Quem tem mulher tem tudo, rapaz. Toma! Eita! Eita, mano! Eu sinto muito! Eu sinto muito! Ah! 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 Isso foi! Ah, é! Não! Ah! 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 Apenas aí. Beleza, a gente tem que conversar. A gente tem, né? Spider-Man. O que é isso aí? Mas antes, o que são essas coisas saindo de você? Eu acho que é o meu tratamento. Uou. O Dr. Connors falou que é um exotragem que aprende sozinha. Mas eu não sabia que... Pera. Você sabe o que isso significa, né? Nós dois temos superpoderes. Pensa no tanto que a gente vai poder curar o mundo. Uau. Foi mal. Acho que ainda preciso entender como ele funciona. Posso? Que pena que a gente não tem um laboratório super avançado pra fazer uns testes, né? Haha. Vou lá ver se a barra tá limpa. Me encontra lá? Me liga quando estiver pronto. Caraca. O bagulho já quer o Peter. Vocês viram? Insano. Oi. Oi. Eu vi o que rolou em Coney Island. O que foi aquilo? Então... Ah... Você lembra do meu amigo Harry? Lembro. Era ele? Como? Sinceramente, não tenho ideia. Acho que é esse tratamento dele... Ah, é o Harry. Vem aqui. Oi. Eu limpei a fundação. Beleza. Eu passo lá. Vai de teia? Sério, cara. Acho que você vai pra todo lugar de teia. Cara, que irado. Que irado. Cara, isso tá muito louco. Galera, é isso. Nós vamos ficando por aqui, hein? Eu agradeço vocês mais uma vez por terem acompanhado mais um episódio, né? O nosso segundo episódio. E daqui a pouquinho tem mais. Agradeço pelo carinho, pelo apoio. Beijo no coração. Até o próximo, galera. Valeu. Tchau, tchau. Minhas súplicas de paz foram subjugadas pelos chamados à violência do... Adivinhem. Spider-Man.